Fala aí galera, aqui é o Ricardo, a gente tá voltando aqui, enfim, vamos lá, atualizações. Teve uma parada pessoal aqui, então meio que não teve vídeo por parte minha, e o Luciano morreu. Ele tava morrendo, até que ele conseguiu ficar normal, ele tava doente, e enfim, por isso que não teve vídeo essa semana inteira. Vamos lá, né, vamos voltar já aqui com o capítulo, porra. Vamos voltar com a rotina de vídeo, e não se preocupem, obviamente, por essas coisas que têm acontecido, a gente vai voltar agora, e é isso, vamos lá pro capítulo. Já vou logo deixar aqui, no início aqui mesmo, como a gente tá bem fazendo, tanto eu quanto o Luciano. Se você gosta do canal, se inscreve nele, confirma realmente se você tá inscrito, comenta, e se você comentar, vê se realmente o comentário está ali, porque às vezes o YouTube simplesmente retira o comentário, dê like, é aquele negócio. Ver também se o like está, está ativo, porque o YouTube tá sacanhando a gente ainda, enfim. Deixando disso de lado, vamos lá, vamos pro capítulo, que esse capítulo foi uma maravilha. O capítulo, né, ele se inicia, ele começa com Zoro e Sanji lado a lado, depois de aplicarem, né, o golpe tanto no Queen quanto no King, e então o Marco, ele meio que continua observando, e fala novamente sobre a misteriosa raça de King, qual será essa tal raça, né, enfim. E lembra de uma conversa que ele teve com o pai, o homem, o mito, o Barba Branca, por favor, né, gente, enfim, sobre, no caso, sobre a raça do King. E Marco até indaga, dizendo sobre apenas aqueles que estão em Marijoa viverem sobre a headline. E Barba Branca diz que é algo de um passado distante, e nesse momento, Marco se distrai e Izo o salva, sim, Izo não morreu. Eu não sei, porque deve ter gente pensando que o Izo estava morto, mas não, ele não morreu. Enfim, então o Izo o salva, e Marco pergunta se Izo acreditava nos deuses. E Izo diz que Marco parecia o Barba Branca, falando quando ele meio que estava bêbado, se eu não me engano, ele indagou isso aí também. Enfim, em seguida, vemos Queen esbanjar muita confiança devido a seu título de calamidade. E ele diz que os aços principais eram as forças supremas do bando do Kaido. Eu não sei se isso é mentira, né, mas com certeza não é. Enfim, do bando do Kaido. E nesse momento, King e Queen atacam Zoro e Sanji. E nesse instante, Sanji fala para Zoro que desde que usou seu traje da Germa pela segunda vez, ele sente que seu corpo está estranho. O que será essa estranheza que o Sanji está sentindo? Não sei. Mas eu não quero ver ele virar um super-humano assim do nada, por favor. Seja só um efeito colateral, não sei. Enfim, vamos continuar aqui. Então, meio que nessa fala do Sanji, o Zoro salva o Sanji de um ataque de King e fala que ele estava devendo essa. O Sanji já meio que paga já num outro quadrinho, salvando o Zoro de um ataque do Queen. E ele diz que estava um kit. Então, Queen diz que lembra que os filhos de Judge são ciborgues. Porém, Sanji diz que ele era um humano normal, diferente de seus irmãos. E em seguida, Queen diz que não era possível, já que Sanji tinha o Jumble Jumble. Jumble, Jumble. E aqui temos a explicação de como o Sanji consegue usar as chamas em seus chutes. O Oda já tinha dado essa mesma explicação em um SBS. Porém, agora temos aqui nas páginas do mangá. As pa... Meu Deus. Hoje a dicção está foda. Vamos lá, né? Estamos voltando a gravar. Enfim. As paixões do Sanji queimam mais forte do que qualquer coisa. Por isso, ele consegue utilizar o fogo em seus chutes. Seguindo com o capítulo, Zoro e King estão lutando E Kawamatsu e Hyogoro estão no combate de Zoro. Kawamatsu diz a Hyogoro que tinha um motivo para não ir contra a decisão de Hyori em dar a Ema para o Zoro. E o motivo é que, mesmo o Zoro sendo um pirata estrangeiro, Ele lembra muito o antigo Daimyo em sua juventude. E esse é Shimotsuki Ushimaru. Um nomezinho complicado. Enfim. E ainda mais. Kawamatsu fala sobre como Zoro e Ushimaru são espadachins incríveis. E completa dizendo que Ushimaru é descendente direto do deus da espada, o lendário Ryuma. E diz que poderia ser obra do destino, já que Zoro é um espadachim de um olho só. E foi ele que trouxe a Shisui de volta para o ano. E nesse momento que nós, do Piratas OP, estamos nos cagando de medo com esse papo de destino. No caso, assim, porque realmente, velho. Vamos lembrar de um outro certo anime aí que, pelo amor de Deus, gente. Não estou falando que ele é ruim. É uma das obras que eu mais gosto, eu sei. É ruim para muitas pessoas. Mas para mim não é, me deixa. Enfim, vocês sabem de que obra eu estou falando. Porque você lembra daquele papo todo que não tinha destino? E por aí vai, e do nada. Enfim, você já deve ter pegado só de ter falado isso. E a gente está com medo por causa disso. Porque esse negócio de destino está meio estranho. Eu espero que o Oda simplesmente, sei lá, pense em algum jeito de falar que isso não é o destino. Enfim, vamos seguir aqui, né? Então, vamos dizer assim que na página seguinte vemos Jack, né? Em sua forma híbrida. E Inuarashi, no caso, lutando contra. E logo em seguida, mostra o Inuarashi derrubando Jack. E assim entrando na sua forma Sulong. E Jack diz que Inuarashi não precisa mais lutar. Porém, obviamente, ele não vai desistir. E Inuarashi completa dizendo que tudo que eles passaram, no caso, os Minx, né? Foi tudo se construindo para a chegada dessa guerra que eles estão agora. Seguindo, vemos que Nekomamushi também atingiu a forma Sulong. E agora ele vai dar um pau no Lambidinha lá, no Perospelo. Porque essa, essa eu quero ver, cara. Na moral, mano. Nekomamushi amassa a cara desse desgraçado, ué. Na moral, mano. Estoura a cara dele por vingança ao Pedro. Para quem não se lembra, Pedro foi o nosso querido Mugiwara não oficial. Que todo mundo ama. Não, de verdade. Todo mundo, todo mundo ama ele. Enfim. Em seguida, vemos uma pequena cena do Raizou lutando contra o Fukuro Kujou. Eu tenho uma dificuldade para falar esse nome. Enfim. E eles zombam de Raizou por servir a uma criança. Porém, Raizou rebate dizendo que a próprio ano vai moldar o crescimento e amadurecimento de Momonosuke. E nos momentos finais do capítulo, vemos os Piratas Hearts assustados. E finalmente surge Momonosuke adulto. Em sua forma dracônica. Luffy fica impressionado e Shinobu diz que realizou o pedido de Momo. E o amadureceu até os 28 anos. Ou 29, eu não lembro direito que... Enfim. A gente deu o capítulo muito cedo e a gente não sabe. Mas deve ser 28, 29. Ele amadureceu, gente. Enfim. Com, no caso, a sua fruta. E em seguida ela chora. E Luffy pergunta o motivo. Então vemos um mini flashback com a Shinobu vendo o Momo adulto. E dizendo que ele se parece muito com... A frase não é completada, mas sabemos que é com o Oden. O Oda quer fazer a gente chorar, né, velho. Ele literalmente fez o Momonosuke para ficar parecido exatamente com o Oden. Provavelmente. Porque eu acho que é meio óbvio isso. Mas de verdade, velho. Eu quero muito ver como é que está a forma adulta do Momonosuke. Vamos dizer assim, humana, né. Porque a gente viu que ele tecnicamente está parecido também com o Kaido na sua forma dracônica. Ele já está bem grande e tudo mais. Só que a diferença é que o Momonosuke parece um dragão normal. E o Kaido parece que cheirou uns 50kg de pó, velho. Enfim. Vamos continuar. E Luffy e Momo agora estão determinados a tirar o ano das garras de Kaido e Orochi. E assim finaliza o capítulo. Sério. Que capítulo sensacional. Teve bastante coisa aqui. E assim, querendo ou não, meio que é confirmado. Talvez. Não sabemos ainda. Pode ser só uma coisinha. De que o Zoro realmente pode ter vindo de um ano. Mas vamos esquecer essa parada de destino. Vamos dizer que o Zoro... Assim, ele pode até ter sido de um ano. Só que ele foi lá para o East Blue, né. Não sei. Por algum motivo. E talvez ele seja forte. Com certeza eu acho que é. Ele seja forte só por mérito dele. Ele não teve nada assim de... Meu Deus, meus pais. Não sei o que. Não. Ele é forte por mérito dele. É só isso. Esquece essa parada de destino. Pelo amor de Deus. Eu não quero ver a mesma coisa se repetindo. Eu espero que o Oda não faça isso. Enfim. Mas a gente realmente vê que o... Lá em Klelebarque mesmo. Se você puxar na memória. Você vai ver. O Ryume é muito parecido com o Zoro. E na imagem que o Kawamatsu e o Ryogoro estavam falando daqueles padachinhos. Que eu não vou lembrar o nome assim de cabeça. Ele também é muito parecido com o Zoro. Quem sabe. Enfim. Vamos deixar aí para ver. E o que vocês acham que aconteceu com o Sanji? Por que ele está estranho? O que aquele traje da Germa fez com ele? Não sabemos também. E vamos lá né velho. Vamos ver como é que vai ser a luta agora. Porque finalmente o Luffy vai voltar para cima. Vai se juntar ao Yamato. E vai. Vamos dizer assim. Ajudar na derrota do Kaido. O Luciano fez uma aposta comigo. Que é que quando o Momonosuke estiver chegando lá em cima. Ele vai se chocar contra o Kaido. Dando um golpe só para o Kaido. Enfim. Daquele jeito é meio anime né. Ele voar longe e por aí vai. Enfim. Vamos ver aí o que vocês acham. Estamos voltando de novo. E é isso. Dê like. Compartilha. Vê todas aquelas coisas que eu falei lá no início. E é nóis. Valeu. Falhou. Até mais. Vou deixar dar 10 minutos só para o Luciano se fuder. É nóis. E aí